Estou aqui a jogar porque gosto do Amora e sempre vi jogos do Amora. Acho que o Amora tem boas condições, bons treinadores e é um bom ambiente para nós jogamos. Foi o meu primeiro clube porque sempre gostei do Amora, vivo aqui desde que nasci e eu gostava de jogar neste clube. Este foi o meu primeiro clube que eu jogo futebol. É bom estar aqui, os mistérios refilam, mas é para o nosso bem. Desde sempre que gostei muito do Amora e acho que quero continuar neste clube, que para mim já é grande. Gosto de jogar cá, é bom jogar, é um bom clube. Gosto do ambiente, gosto de estar com os meus amigos, é aqui que me sinto bem. Gosto do clube e dos amigos. Gosto do Amora porque é o meu clube. Somos amigos todos, conheço quase toda a gente, já ando cá há muito tempo e somos todos amigos para vivermos bem. Porque as pessoas me fazem sentir bem aqui dentro. Gosto do Amora, sinto-me bem. Já estou aqui há muito tempo, conheço aqui muitas pessoas e gosto dos meus amigos aqui. Tem que trabalhar sempre para ter o seu futuro e o seu objetivo. Quando for grande quero ser jogador. O meu objetivo faça pelo Amora, é claro. Amora é o significado de bom futebol, temos colões. Agora já há tanto tempo que jogo aqui, é como se fosse uma família. É uma segunda família, para mim é uma segunda família. É onde me sinto bem. É mais motivador jogar futebol, mas também gosto de jogar no Amora porque tem um pouco da história. É a terra e o Amor da cor azul. Um grande clube com grande história. Então o meu irmão joga aqui e um dia quer chegar onde ele chegou. Ok, aos ténios, é isso? Aos ténios.